Durante a noite desta segunda-feira, três indivíduos suspeitos de praticarem assaltos em Santa Cruz do Capibaribe foram detidos em uma ação conjunta pelo efetivo da ROCAM, da Polícia Militar do 24º BPM e o efetivo da GT de Santo Agostinho. Para saber mais detalhes a respeito dessa situação, eu converso com o Sargento Josenildo, que vai nos repassar informações. Sargento, boa noite. A princípio, como se deu essa situação? Bem, essa situação, ela iniciou na delegacia de polícia, onde as vítimas tinham que prestar queixa e diziam que a moto estava sendo rastreada e o rastreamento estava dando lá para o lado do Jaçanã. Foi quando o efetivo que estava aqui, já com outra ocorrência, repassou via rádio essa situação do roubo. Então, a nossa equipe ROCAM, juntamente com a equipe de Santo Agostinho, fizemos diligência lá na área do Jaçanã e na área do Alabama, foi quando a GT conseguiu abordar o indivíduo com a moto pop sem preta, sem placa. E quando consultado pelo chassi, foi indicado que era a moto que tinha sido roubada pelo pessoal que estava prestando a queixa. Foi através daí, o pessoal de Santo Agostinho acionou a nossa equipe que também estava na área e lá nós conseguimos apreender o segundo indivíduo que também estava com o primeiro que portava a moto e depois que apreendemos o segundo indivíduo, ele nos disse onde estava o celular roubado, um celular telefone, que eles quebraram o celular e jogaram dentro de uma cisterna, numa casa que está em construção, lá no Alabama. E depois nos repassaram um outro indivíduo que também estaria ciente desse assalto. Aí seguimos até o local onde esse outro indivíduo estava e lá foi encontrada a placa da moto e outro celular queixado. Depois de toda a situação, nós conduzimos os três indivíduos aqui para a DP de Santa Cruz de Capo Paríba. Sargento, durante a ocorrência, a equipe conseguiu localizar alguma arma de fogo? Estava sendo utilizada a arma de fogo nas ações criminosas? Negativo. Na conversa com eles, eles nos informaram que fizeram o assalto no Pântana, colocando a mão por baixo da blusa e conseguiram efetuar o assalto. É dessa forma que fizeram essa situação. Não foi encontrada arma nenhuma. Os elementos possuíam antecedentes criminais? Já tem envolvimento aí com o mundo do crime? A informação que os dois indivíduos iniciais que foram pegos com a motocicleta e que furtaram a motocicleta é que ainda não, ainda não tem um passagem não. Já o terceiro indivíduo que foi encontrado na residência, na residência dele, com a placa da moto roubada e o celular queixado, esse já estava com a tornozeleira eletrônica na perna, esse sim já tem passagem já. Sargento, durante a ocorrência, foi possível obter informação se, além de assaltos, eles possuem envolvimento com o tráfico de drogas, algo do tipo? Em relação a isso, o que eles nos repassaram foi que esse terceiro indivíduo que está com a tornozeleira, ele tem uma dívida alta com o tráfico de droga e eles estavam procurando fazer esse tipo de assalto para tentar ajudar ele a pagar essa dívida que ele tem com o tráfico de droga. Que, posteriormente, foi na ocorrência passada, onde o mesmo está usando a tornozeleira. Ou seja, o elemento aí já coleciona uma bronca com o mundo do tráfico e, se não pagar, possivelmente, pode acabar sendo executado aí. É verdade, né? Sempre acontece dessa forma. Você entra nesse mundo do tráfico, mas ou você paga ou você morre. A equipe de reportagem parabeniza desde já o efetivo da Polícia Militar empenhada nessa situação, que recuperou o bem e, de certa forma, vai restituir a vítima aí que teve seu pertence subtraído. É verdade. Nossas equipes estão aí atuantes e sempre com o intuito de ajudar a população a, nesse sentido, recuperar o seu bem. Sargento José Nildo, algo mais a acrescentar a respeito dessa ocorrência? Não, só parabenizar as equipes. Tanto a equipe do Gato, que estava na delegacia e repassou a ocorrência, quanto as equipes da Rocam e de Santo Agostinho, que conduziram todo o restante da ocorrência.